Fala galerinha, tudo bem com vocês? Neno Sabinario novamente trazendo mais um vídeo para o canal, mais um vídeo de Epic Ballad Rise of Heroes, pessoal, vou falar agora sobre guilda, é exatamente isso, pessoal, você vai me perguntar, pô Neno, eu estou jogando, eu olhei no jogo, mas eu não vi guilda em lugar nenhum, como é que história é essa de guilda, Neno, aonde eu entro, como que eu faço? Então queridão, você está marcando, no vídeo passado eu falei a respeito de você entrar no Telegram, cara, tudo está rolando aqui no Telegram, no Telegram oficial do Epic Ballad Oficial, você está marcando, se você não entrou, muita recompensa, muito prêmio, muita coisa bacana que você pode colocar para evoluir ainda mais a tua conta e fazer um dinheirinho, então fica ligado. Agora, o processo das guilas, pessoal, começou agora, ele ainda não está implementado no jogo, mas ele já está rolando no Telegram, e se você não vir para o Telegram, você não vai saber, tá, então olha só, pessoal, já tem três guildas disponíveis, três guildas disponíveis, tá, Epic Ballad Support, ó, isso aqui é o suporte oficial do jogo que está falando, ó, caros jogadores, cada guilda tem seu próprio grupo exclusivo, você pode escolher a guilda que deseja ingressar, tá, condições para solicitar adesão, isso é importantíssimo, pessoal, importantíssimo, vou colocar aqui, ó, condições, quais são? Você tem que ter, é, atenção na guilda nível 2 estrelas, tá, novos solicitantes, precisam ter um herói NFT nível 7 estrelas, ó, né, nível 7 estrelas, ou qualquer satirotisa aquática ou afrodite, tá, e aí, eu estava trocando ideia com a galera, eu coloquei aqui que eu estava chegando, tal, eu estava querendo tirar dúvida, papapá, papapá, e aí, o líder da Dynasty entrou em contato comigo, pessoal, ele veio falar comigo, falou, pô, e aí, cara, beleza, tal, trocando ideia, e eu falei para ele, falei, cara, estou jogando joguinho, já fiz o investimento, né, mas eu ainda não tinha satirotisa level 7, ou uma satirotisa aquática, tá, e aí, o que eu fiz, pessoal, é aquele negócio, cada um toma a sua decisão, não é, não é indicação de investimento, não estou falando para você caixar de maneira nenhuma, mas, cara, eu queria participar do processo, então, o que eu fiz, eu vim aqui no domínio do caos, e aí, eu adquiri a satirotisa do fogo, nível 7 estrelas, tá vendo aqui que eu comprado, eu paguei nela 22 dólares, 22 dólares, é um investimento que, para mim, faz sentido, porque ela vai me dar um retorno de capital de 32 dólares, vou ganhar 10 dólares com ela, dentro do prazo, lógico, ela destravou meu jogo absurdamente, eu avancei muito mais, evoluí muito mais a minha conta, estou muito mais forte, estou conseguindo vencer muito mais batalhas na arena, e isso me ajudou para caramba, agora, a minha opinião, não estou indicando que você faça, quer jogar free to play, joga, só que, se você jogar free to play, você não vai demorar muito para você poder chegar e pegar uma posição em uma guilda, pessoal, eu estou na Dynasty, existem outras guildas, mas eu estou te convidando, quer jogar, vem jogar com a gente aqui na Dynasty, tá? Então, a nossa guilda é a Dynasty, o líder dela é o Vinícius, e o vice-presidente hoje, o presidente é o Vinícius, e o vice-presidente é o Billy BR, beleza? Então, tem outra, tem a Overlord, tem a Vikings, e aí fica a teu critério, se você quiser jogar com uma outra pessoa, fica tranquilo, fica à vontade, tá? Agora, nós estamos jogando, eu estou jogando, estou convidando a galera aqui do meu canal, para a gente poder jogar aqui na Dynasty, tá? Então, é a nossa guilda, é a guilda que a gente está flertando aqui, está evoluindo, cara, muita dica, muita coisa legal, está pintando, e você que não está jogando Epic Baller, está marcando, de verdade, pessoal, a galera do meu canal sabe, a gente traz conteúdos aqui há mais de dois anos, principalmente de jogos relacionados a mobile, né? Jogos mobile pensados em RPG e gacha. Cara, tem tudo isso aqui, e você ainda pode ganhar dinheiro, tá? Eu vou mudar a postura do canal, o canal vai trabalhar muito mais agora informações e conteúdos relacionados a Play to Learn, NFT, jogos que você consegue ganhar, capitalizar, isso está dentro do meu alinhamento estratégico para o ano 2024, fazer conteúdos que possam ajudar você a mudar de vida, financeiramente falando, tá? Para que você possa evoluir como como profissional, como pessoa, como ser humano, e efetivamente evoluir também a questão financeira, beleza? Então é isso, pessoal, dica para você, se você quiser, não é dica de investimento, mas se você quiser fazer parte de uma guilda, você vai ter, obviamente, que dá os seus pulos aí, para que você possa fazer parte desse processo, beleza? Então é isso, pessoal, gostou do vídeo? Deixa seu like, que não é inscrito no canal, senta o dedo aí no botão de descrição, coloca no comentário o que você está achando e compartilha esse vídeo. Cara, deixa eu colocar meu link aqui, né? O meu ID é esse aqui, ó, ID 799-088-161, você pode, o link está na descrição, você pode jogar a partir do meu convite, isso vai me ajudar com certeza, cara, mas você pode ter certeza, você vai poder contar com o meu suporte, me ajuda, a gente tem grupo de Telegram só da guilda, eu vou ter um grupo também só para ajudar a galera do canal aqui, para a gente trocar essa ideia marota e crescer juntos, beleza? É isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo, muito, muito obrigado, fica com Deus e até o próximo vídeo, valeu, fui! Tchau, tchau!